Demon's Quest é um spin-off de Ghost in Goblins e Ghost in Ghosts Mas é um jogo totalmente diferente do original Sendo mais sério, mais gótico, mais sombrio E até dá pra dizer um pouco mais demoníaco Até porque o personagem principal não é um cavaleiro como em Ghost in Goblins ou Ghost in Ghosts Sai Sir Arthur e entra o demônio Firebrand Mas apesar de ser um jogo totalmente diferente É tão bom quanto o seu jogo original E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Como que foi a criação e desenvolvimento de Demon's Quest Vamos saber de onde que veio a origem Quais os jogos anteriores que deram origem a esse clássico Quem foram seus criadores Por que Demon's Quest não fez tanto sucesso na época E depois se tornou um jogo cultuado E vai ser agora Então, bora! Os spin-offs sempre foram importantes Seja em qualquer segmento do entretenimento mundial É natural quando uma produção ganha destaque acima do comum Receba, além de continuações, o que chamam de spin-off Algo que não é exatamente uma sequência direta da obra original em questão Mas possui personagens de lá Ou pelo menos se passa no mesmo universo Cenário ou espaço-tempo? Nos games isso começou cedo E nem falo dos muitos clones dos jogos precursores Como Space Invaders de 1978 E Pac-Man de 1980 Mas sim das realizações executadas Pelos próprios estúdios donos das propriedades que bombaram Sem dúvidas, o Super Mario Bros de 1983 É o maior símbolo referente ao caso Isso se não quiserem criar um paralelo Entre ele e o Donkey Kong de 1981 Esse que saiu nos arcades O fato é que Mario tem uma infinidade de jogos Além dos títulos principais Que são estrelados por ele e seus amigos E até os grandes vilões da saga Como exemplos a gente pode citar Mario Kart Luigi's Mansion WarioWare Mas não é só o principal mascote da Nintendo Que gerou spin-offs tão bons Quanto os projetos principais Pois os jogos como Final Fantasy Tactics De 1997 Da série Final Fantasy Persona De 1996 Que originou Shin Megami Tensei E Mega Man X De 1993 Derivado da mega saga Mega Man Conseguem até superar alguns dos títulos originais das franquias Falando em Mega Man A empresa responsável pelo bombardeiro azul A Capcom É mestra nesse sentido Pois além de outras franquias poderosas do estúdio Como Street Fighter e Resident Evil Geraram um monte de jogos derivados E é um game da Capcom particularmente O querido Ghosting Goblins Sucesso nos arcades em 1985 Deu margem para que outro título Conseguisse superá-lo Ou pelo menos se equiparar Dependendo do ponto de vista O caso do fascinante Demon's Quest Sempre destacado por especialistas Como um jogo subestimado Que deveria ser mais lembrado e discutido Por suas qualidades únicas E é justamente dele que falaremos no vídeo de hoje Conhecendo suas origens Ghosting Goblins Foi o primeiro jogo de ação e plataforma da Capcom De progressão linear Com rolagem lateral Que trazia o cavaleiro Sir Arthur Numa missão de resgate da princesa do reino Rapitada por um demônio Um jogo com características dos jogos de arcade dos anos 80 Ou seja, um jogo com dificuldade Com inimigos e armadilhas espalhados por todos os lados Também é muito lembrado pela engraçada mecânica do seu traje Já que se a armadura do Arthur for atingida Se desmonta totalmente Deixando o herói só de cueca Um game que agradou muita gente na época E não à toa ganhou uma continuação Ghosting Ghosts De 1988 E 3 spin-offs no total É, você não ouviu errado Foram 3 jogos a parte da saga central Pois antes de Demon's Quest sair Tivemos Gargoyles Quest De 1990 Que foi lançado para Game Boy E também trazia princípios básicos do gameplay da série Como o mesmo estilo side-scrolling para avançar Mas mudava o protagonista Onde controlávamos Firebrand Um dos chefões de Ghosting Ghosts Um gárgula predestinado a assumir o título de Red Blaze Que o portador ganha um grande poder Para proteger o reino Ghoul Dos inimigos Destroyers Nos tempos antigos E é exatamente o que fazemos aqui Lutamos novamente contra esses destruidores E em 1992 Foi lançada a continuação Gargoyles Quest 2 Que agora além do portátil Também saiu para o Nintendo Entertainment System Console de mesa da Nintendo de terceira geração Lembrando que Ghosting Goblins E Ghosting Ghosts Também foram portados para o sistema Gargoyles Quest 2 Trazia o mesmo esquema de comandos E adicionava apenas o Power Up Tornado Mágico Que permitia o personagem voar Em direções verticais Para acessar plataformas temporizadas Já Demon's Quest Ou Demon's O Burei Zone Makaimura Monshu Ken Aqui no Japão Saiu para Super Nintendo O console de quarta geração da Nintendo Em outubro de 1994 Isso aqui no Japão Em novembro do mesmo ano Na América do Norte E em março de 1995 Na Europa e no resto do mundo Desenvolvido e publicado pela Capcom Exclusivamente para o Super Nintendo O jogo que foi dirigido por Hyouo Miyazaki Que também tinha feito Gargoyles Quest 2 E produzido por Tokuro Fujiwara Muito conhecido pelas séries Mega Man Bionic Comando E o próprio Ghosting Goblins O jogo veio para finalizar a trilogia Gargoyles Quest Sempre estrelada pelo Gárgola Ou Demônio Firebrand Que mesmo com um visual monstruoso e assustador Caiu nas graças do público por méritos próprios Um pouco da sua incrível história Para entender melhor como o jogo funciona É preciso conhecer um pouco da sua história Já que uma das principais mecânicas agora Está ligada ao elemento das tais pedras mágicas Essas 6 joias Que possuíam poderes elementais únicos Caíram dos céus no reino Ghul E por causa delas Então chamadas de Brasões ou Crests Muitas guerras foram travadas Pelos exércitos mais truculentos No entanto O herói da história Nosso querido demônio Firebrand Conseguiu vencer todas as batalhas E coletar 5 desses Brasões Restando apenas um Que estava em posse do gigantesco Dragão demoníaco Somulo E mesmo numa luta difícil e devastadora Que por sinal Abre o jogo de forma fantástica Firebrand consegue vencer a criatura A duras penas E obtém a última pedra Só que após o duelo Firebrand ficou muito fraco e ferido E assim aproveitando o momento de fragilidade do herói O demônio Phelans Aparece para roubar quase todas as joias Falamos quase Porque o Gárgula ficou ainda com a pedra do fogo Mesmo que um tanto avariada A partir daí começa a trama central Ir atrás de Phelans E impedir que ele junte todas as pedras Com o intuito de conseguir o Brasão Infinito Que lhe dará o poder de todos os outros elementos Uma história que parece ter se inspirado um pouquinho Na saga das joias do infinito Dos quadrinhos da Marvel, não é mesmo? Mas vamos saber mais a respeito dos poderes E propriedades desses Brasões Vamos detalhar melhor cada um deles Os seis são Firecrest O Brasão do Fogo Que foi parcialmente quebrado por Phelans E é justamente por isso Que conseguimos fazer upgrades apenas nele Nos dando assim a possibilidade De criar plataformas Escalar e quebrar paredes Além de aumentar o seu poder de dano Earthcrest O Brasão da Terra Que cancela o poder do voo do Gárgula Mas que dá uma força física descomunal Para quebrar pedras, estátuas E empurrar objetos mais pesados Algo que é característico nas demais Crests Que dá um poder e tira outro Aircrest O Brasão do Ar Onde é possível voar para todos os lados E fazer rasantes de vento Cortando até mesmo plantas que atrapalham o caminho Water Quest Ou Pedra da Água Que permite respirar embaixo d'água por tempo ilimitado Time Crest Ou a Pedra do Tempo Que além de dar o poder de voltar no tempo Diminui o dano dos inimigos pela metade E por último a mais poderosa Crest Infinite Crest Ou o Brasão do Infinito Que engloba o poder de todas as outras de uma vez só Sem diminuir nenhum dos outros atributos E que só pode ser obtida após zerar o jogo O que torna Demon's Quest tão especial Em sua época de lançamento Demon's Quest também foi divulgado como um jogo de ação e plataforma Tal qual os seus predecessores No entanto Estava longe de ser apenas outro Ghost in Ghosts Ou mesmo Gargoyle's Quest Já que trazia diversos elementos do estilo RPG E também um pouco do subgênero Metroidvania Termo que foi inventado anos depois E até mesmo conceitos do que hoje chamamos de Souls-like Você não tá acreditando? Então vamos ver mais detalhadamente Se muitas dessas características não são latentes nessa obra Dentro dos aspectos de RPG Além de uma exploração de mundo atípica Realizada através de voos Dando assim uma visão panorâmica e ampla Do mapa mundi Particularmente utilizada no Mode 7 do Super Nintendo Um modo gráfico de mapeamento e textura Que permite que uma camada de background Seja rotacionada e distorcida Causando uma impressão 3D Em Demon's Quest É possível evoluir essas ditas Questes elementais E obter novas habilidades Ou pelo menos uma delas Como citamos antes Bem como também o jogador Pode utilizar magias Ou talismãs Ou tomar poções para recuperar sua vida Melhorar seus atributos físicos E lutar contra os inimigos Esses talismãs Também possuem efeitos únicos Sendo no total até 5 O talismã da Coroa Que aumenta a chance dos inimigos E objetos Concederem Gargoyles Points Atributo de pontuação Que permite a quantidade do uso de itens Como poção e magia O talismã da Caveira Que aumenta a chance dos inimigos E objetos droparem restauradores de vida O talismã da Armadura Que reduz o dano recebido O talismã da Presa Que aumenta o dano causado E o talismã da Mão Que amplia a velocidade de ataque No que se refere a Metroidvania e Souls-like O jogo possui 6 fases E um total de 13 cenários Que são eles Coliseu A Vila Catacumbas Cemitério Caverna das Marés Torres Atlantes Abaixo de Atlantes Palácio de Gelo Montanha Gélida Torre de Phelans E Lar do Demônio Negro Que podem ser exploradas Bem como o jogador optar primeiro Mas que algumas de suas áreas Só serão liberadas Após conseguir adquirir habilidades específicas Que dão acesso a elas Derrotando inimigos E observando suas técnicas Tendo até um toque de Mega Man aqui Ou seja Vemos aí conceitos básicos E obrigatórios No que hoje chamam de Metroidvania E o fato de utilizarmos Armas Elementos E habilidades Para cada inimigo Sempre encarados Com cautela Além de perdermos Gargoyle's Points Quando morremos E tendo cuidado De explorar o mundo Cheio de armadilhas Pouco a pouco Também remete aos conhecidos Jogos da série Souls É claro que Castlevania E Dark Souls Trabalham nesses pontos De maneira mais aprofundada Contudo é inegável O valor de Demon's Crest Ainda nesse tempo Muito bem arquitetado Todos esses conceitos E mecânicas Não funcionariam Tão maravilhosamente bem Se graficamente O jogo não soasse legal em tela E certamente Demon's Crest É um dos games Mais agradáveis esteticamente Que foram lançados Para o Super Nintendo Visualmente obscuro Gótico E repleto de referências A monstros E criaturas Do cenário do terror clássico Com alguns desses demônios Tomando emprestado Conceitos de histórias Medievais Como gárgulas Dragões E quimeras E outros com formas Grotescas E um tanto incompreensíveis Visualmente guiadas Nas descrições Do cultuado autor De terror HP Lovecraft Já a trilha sonora Igualmente gótica Foi composta Por Toshihiko Horiyama Mais conhecido Por seu trabalho Em diversos jogos Da série Mega Man No entanto Como Demon's Crest Não estampa Nos créditos Nomes originais Das pessoas Que trabalharam No projeto Algo bastante comum Nas produções japonesas Da época Muitas pessoas Achavam que Yuuki Y Era a compositora Do jogo E isso Por ela ter feito A trilha do jogo Anterior Gargoyles Quest 2 Y Y Também foi uma das Compositoras De Mega Man X Junto com o próprio Horiyama O que pode ter Contribuído Para toda essa Confusão Mas vai saber Né? Mas sim Toshihiko Horiyama Foi oficialmente Confirmado Como compositor Das canções De Demon's Crest Na coleção De trilhas sonoras Do 20º aniversário Da franquia Ghost in Ghosts Oma Kaimura Ongaku Taizen Ipuyamada Designer de som De Demon's Crest Também confirmou Essa informação Recepção Da crítica E legado O que nos leva Também para Como a imprensa Recebeu a produção Na época Já que a Game Pro Dentre as críticas Negativas Que fez Destacou a trilha sonora Como repetitiva E ainda falou Da falta de variedade Nos ataques Dos inimigos Por outro lado Elogiou os gráficos Macabros E a complexidade Do gameplay Principalmente Pelo uso Das habilidades Adquiridas Em resumo Deram a seguinte Nota Abre aspas Demon's Crest Traz profundidade E talento Para o gênero De ação E aventura Fazendo ele Um dos melhores Jogos de Super Nintendo Do ano Fecha aspas Já Electronic Game Monthly Deu 8,25 De 10 Com 4 pontos Críticos E analistas Aplaudindo os belos Gráficos do game E também Sua jogabilidade Complexa A respeitada revista Japonesa Famitsu Deu uma pontuação 28 de 40 Ao contrário Da Nintendo Power Que elogiou muito Destacando Abre aspas Excelentes gráficos Gameplay fluido E equilíbrio Nos temas musicais Fecha aspas Só que na boa Em um deserto Repleto de jogos De plataforma Repetitivos Sempre apelando Para uma dificuldade Descomunal No intuito de Além de intenções Financeiras Também quer estender O tempo de duração Demon's Crest É quase um oásis Repleto de novas ideias E conceitos modernos É certo E confesso Por vários desenvolvedores Criadores de obras Importantes Que tornaram esse game Como referência E como um dos maiores Feitos da Capcom Na época E que como destacamos Deveria ser mais falado E reconhecido Hoje é um clássico cult Sempre lembrado Por quem realmente Aprecia a mídia Videogames Mais a fundo Ao mesmo tempo Percebemos que a Capcom Nunca esqueceu De Demon's Crest Ou do seu protagonista B10 Firebrand Primeiro porque O jogo foi relançado Para alguns portáteis E consoles de mesa Da Nintendo Incluindo o próprio Nintendo Switch Onde o título Faz parte da coleção De jogos Do Super Nintendo Disponibilizada Para assinantes Do serviço Da Nintendo Online Depois porque Vez ou outra Vemos Firebrand Reaparecendo em jogos Da série Versus Como Ultimate Marvel vs Capcom 3 De 2011 Que recebeu Além do Gárgula O Sir Arthur De Ghosting Goblins Uma coisa é certa Esse é realmente Um dos jogos De ação E plataforma Que trouxe algo novo E estava muito A frente De seu tempo Demon's Crest Eu me lembro muito bem Quando Demon's Crest Foi lançado Era aquele jogo Desconhecido E que no boca a boca Foi se tornando famoso Tanto que no início A fita ficava lá Era até fácil de alugar Mas com o passar do tempo O jogo ficou bem disputado Porque sem revistas Ou dicas O jogo não era tão facinho Assim de se zerar Principalmente pela sua Jogabilidade complexa Havia partes Que você precisava usar Os poderes corretos Para poder sair De determinado lugar Ou vencer determinado boss Mas eu quero saber de você Qual a sua história Com Demon's Crest Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar Um coração meu Escreve aí nos comentários Firebrand O nome do demônio Protagonista De Demon's Crest Ah e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter a gente pode Conversar sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui E tem mais um recado Eu comecei a produzir vídeos Para o canal do Japão Todas aquelas questões Que eu respondi aqui Em relação ao Japão Eu vou responder Nesse novo canal E já tem vídeo novo lá Um vídeo que eu fiz com a minha esposa O link do canal Está aqui na tela Claro né Se você quiser ver esse vídeo Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais